Bom dia, minha gente. Bom dia. Hoje é domingo. Eita, dia maravilhoso, dia gostoso, dia bom, ele tá debaixo de pé de árvore, assim, ó, os griguinhos cantando, os pássaros zoando, assim, a gente preparando assim na mente uma coisa boa pra fazer, principalmente de ver se pega o pai. Eita! Olha, vou te contar uma coisa. Hoje, rapaz, hoje eu tô aqui num ponto de ônibus, vou dar uma passeadinha ali, eu quero ver se eu pego alguém. Vou na rua dele, que ele me fez um convite, que era pra mim ir lá hoje, mas eu disse que não ia, não. Já pra dar uma tramada, tá entendendo? Mas tô aqui, ó, debaixo de pé de pó aqui, tudo bonito aqui, quero ver se eu vou lá, mas não vou dizer nada, não. Porque quando eu chegar lá, aí eu sei o que é que eu vou fazer, tá entendendo? Aí tô aqui, um frio, mas hoje tá frio, gente. Tá um frio da bichinha, um frio da mulher também que eu tô aqui. A gente tá vendo que eu tô engagulada até o pescoço, não, não gosto de roupa assim, não. Mas é o jeito, você tá prestando atenção que hoje eu nem vesti meu rosinho, sabe? Porque tá muito frio, rapaz. Porque o rosa é a cor que eu mais gosto, gente. Eu gosto do rosa em mim, eu gosto. É tudo, é calça, é calça, é sutião, é blusa, é sapato, é tudo, é rosa. Só falta me chamar de rosinha, porque o resto, tá entendendo? Aí tô aqui, tô aqui só ouvindo o cantar dos pássaros aqui, sabe? E esperando aqui o ano passar pra eu ir ali, sabe? Eu quero ir ali hoje, hoje é domingo, hoje a coisa é diferente, não é na semana não, hoje é domingão. Eu quero ver se hoje ele me escapa. Não escapa não, cara, velho. Porque ele me convidou, só que eu disse a ele que não ia não, que eu ia trabalhar. Só que eu não vou trabalhar hoje, não. Não vou não, que hoje é a minha folga. E ele não tá sabendo que eu ia folgar hoje. Aí eu tô aqui preparada, já tá indo aqui, eu tô levando aqui, tem umas coisas aqui dentro da bolsa. Eu quero pegar ele. Mas, rapaz, eu acho que eu vou pegar ele, vou levando aqui até um outro horadinho pra me fazer com ele hoje, sabe? Tá entendendo? Hoje eu pego pra ir. Não se preocupa não, viu? E só quero que vocês me acompanhem, quero que vocês se inscrevam. Eu quero que vocês assinem o sininho, dê o like, compartilhem o vídeo com seus amigos. E vamos botar pra lascar, vamos botar pra torar, vamos botar pra arrebentar. Vamos botar, sabe, gente? É, comigo é assim mesmo, comigo tem que botar pra lascar mesmo, botar pra torar mesmo. Puta tampa da lata voar. É igual a costeira de macaco, coxa de bacurim, é correndo mesmo, é voando, é sem medo de lutar, é sem medo de pegar pra ir. Tem que correr mesmo, sabe, gente? É a vida, é a vida, é a vida, é assim mesmo. De luta, de correria e de pegar ele. Tá entendendo? Então, gente, olha, tô aqui, eu peço a vocês. Hoje, se inscrevam nesse vídeo, assistam, compartilhem. Viu? Compartilhem com seus amigos, tá entendendo? E vamos, a luta, e vamos pegar a painha. Hoje nós pegamos ou não pegamos? Hã? Vocês me ajudam? Me dão uma sugestão aí, o que eu devo fazer hoje? Como é que eu faço? Por onde é que eu vou? Só isso que eu peço pra vocês. Vocês estão entendendo, minha gente? Aí tô aqui, esperando aqui, bem preparado, viu? Um abraço pra todos, um bom domingo, viu? Um bom domingo pra todo mundo, tá entendendo? E um abração aqui da Chaninha. Eu posso falar, agora ele não. A Chaninha tá mandando um abração pra todos vocês. Fica com Deus.